Vamos dar um pulo até a capital, vamos lá para a CBN Campo Grande, essa emissora que também compõe o grupo RCN de Comunicação. Olha aí, que saudade que eu estava de chamar você para participar comigo, inclusive hoje pela manhã, menina, na minha participação da CBN. Eu, Karina, 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 e não era a Karina, era a minha amiga Lígia. Falei, Lígia, me desculpa, é que eu estou tão acostumado a falar com a Karina. Bom, durante essa semana, a Karina Nunciato vai participar conosco aqui no TVC. Qual que é o destaque nesta manhã gelada, minha amiga? Bom dia, Israel, bom dia para a Mari, todo mundo que nos acompanha aí em Três Lagoas. Acabei de participar com o Paranaíba, agora com vocês aqui, isso mesmo. Essa semana eu faço companhia, nosso titular nas entradas aqui com o Três Lagoas é o Gerson Pastor, que está de pantufinha. É, está de férias, Israel. Então, aí a gente, nesse momento, né, dá aquela folga para ele e a gente assume aqui o posto para poder trazer as informações de Mato Grosso do Sul. E eu começo falando sobre economia. Isso porque, viu, Israel, a informação é importante, repercutindo em relação à balança comercial aqui do nosso estado, que apresentou um superávit aí no período. A soja e a celulose puxaram essa balança comercial aqui do estado, garantindo um superávit de 3 bilhões e 700 milhões de dólares no acumulado do ano. As exportações somaram pouco mais de 5 bilhões de dólares, enquanto as importações totalizaram 1 bilhão e 300 milhões de reais, de janeiro a junho. Nas exportações, houve queda de 6,20% no valor comercializado, enquanto as importações recuaram 12,1% no ano. Entre os municípios aí, o maior exportador no período foi Três Lagoas, com 23,82% das exportações, seguido por Dourados, Antônio João e também Campo Grande. Os números constam da Carta de Conjuntura do Comércio Exterior, publicada pela Coordenadoria de Economia e Estatística da Semadef, que é a Secretaria de Estado de Inoviente, desenvolveu, sim, a tecnologia e a inovação. Eu ainda trago mais informação, Israel, mas agora é para falar sobre a violência no trânsito. Pelo menos nove pessoas morreram em quatro acidentes aqui em Mato Grosso do Sul. Na madrugada do domingo, na BR, 1,63 a 5 quilômetros, depois da ponte do Laranja Doce, entregurados e o brilhante, quatro jovens com idades entre 18 e 19 anos morreram em uma batida de frente aí do carro onde eles estavam com uma carreta. O corpo de bombeiros foi acionado, mas os jovens morreram no local do acidente. No caminhão só tinha um ocupante que permaneceu no local. O caminhão estava carregado com couro bovino. Devido a gravidade da batida, foi necessário que os militares do corpo de bombeiros cortassem o veículo para remover os corpos. As vítimas foram encaminhadas para o ML de Douradina. No sábado, três pessoas morreram. Ainda estava na BR, 1,63, no quilômetro 468, depois da batida de frente de um carro com um caminhão, aqui próximo da Moreninha, em Campo Grande. O caminhão seguia no sentido norte-sul da estrada quando o veículo invadiu a pista contrária. Ainda no sábado, um segundo acidente envolvendo um motociclista. Ele viajava pela BR-262 entre Campo Grande e Terenos quando bateu na traseira de um caminhão que estava estacionado no acusamento da via. Também no sábado, um ciclista de 55 anos morreu na MS-141 entre Ivinhema e Angélica, próximo ao quilômetro 87, depois de ser atropelado. Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de que ele tenha sido atropelado por uma caminhonete. O autor fugiu do local. Nós conversamos com o chefe do Instituto do Núcleo de Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal aqui de Mato Grosso do Sul, Fábio Sodré, que explicou que, nesses casos, em que há vítimas fatais, feito um estudo de perícia técnica, tanto pela Polícia Civil quanto pela PRF, que devem determinar as causas dos acidentes. Nossa, Karina, que tragédia, hein? Trânsito nas rodovias, cada vez mais violento e muitos desses acidentes, né, Karina? A imprudência das pessoas. Muito triste. Mas eu estou vendo aí, Karina, vocês todos de casaco. Fala pra gente o tempo aí na capital nessa segunda-feira. Olha só, Israel, vou trazer pra você logo cedinho, né? Eu sou a primeira que desembarca aqui na CBM, eu cheguei, a temperatura era de 15 graus. Estou atualizando aqui pra você, pra trazer neste momento. Olha, não melhorou muito, não, viu? A gente continua com uma temperatura bem amena, 16 graus. E agora, há pouco, a gente, inclusive, presenciou aqui pela janela, dando uma espichadinha, né? Uma chuviscadinha, viu? Então, o tempo segue por aqui nublado, dia realmente bem mais ameno, com temperatura bem mais amena aqui na capital. O casaquinho está fazendo, sim, a diferença pra ajudar a superar essa temperatura. Que pra nós, que estamos acostumados com uns 30 graus, pra mais, 14, 15 graus, 16, faz diferença, viu, Israel? Nossa, e como faz, menina? Que bom que deu uma chuviscadinha, melhora aí a condição do ar, né? A umidade relativa do ar fica lá em cima, uma delícia pra respirar. Aqui em Três Lagoas, a gente segue na torcida que vem esse chuvisco pra cá também, porque a gente tá precisando. Carolina, obrigado pela sua participação, uma ótima tarde de trabalho pra você. E a gente se vê amanhã, então. Combinado, então. Nosso encontro é marcado. Combinado, então.